Sobe na garupa e coloca o capacete rapaziada Nós estamos na região aqui de Franco da Rocha com o Mariporã Nós estamos cortando o caminho aqui por dentro Pra sair lá em São Paulo E vamos que vamos Tomara que não dê ruim esse videozão aqui E marcha nas entregas com o Vavá Motoka Trazendo muito conteúdo aí, top Sei nem onde eu tô aqui, família Só sei que eu tô mandando marcha aqui pelo GPS Vamos ver o que vai dar nesse videozão aí Oferecimento Itaú feito pra você Vamos que vamos Marcha nas entregas com o Vavá Motoka Eita porra Que buraqueira, mano Nós estamos gravando, família Vamos que vamos Será que a gente vai passar por dentro de umas quebradinhas Isso aí que a gente vai ver no videozão Tomara que o celular não perca sinal aqui nessa bagaça aqui, mano E aí, família Vai vendo aí que a gente vai ver Vai vendo aí que a gente passa Vamos que vamos Marcha nas entregas com o Vavá Motoka Cachorro Motovrog monstro Caraca, nós estamos no meio da floresta, mano Caralho Caralho, bagulho sinistro da porra, mano Cê é louca Como que vamos, mano Deus tá com nós Nós não tá sozinho na caminhada não, família Caralho Caralho, bagulho sinistro mesmo, hein, rapaziada Mano, esse videozão aqui vai sair, mostra, família Já se inscreve aí no canal aí, quem não é inscrito E vamos ver onde a gente vai sair aqui, a gente vai sair lá em São Paulo, rapaziada Pela estradinha aqui E Marcha nas entregas com o Vavá Motoka E vamos andando Marcha Torcer pro pneu não furar aqui, senão nós tá fudido Já deixa o likeão aí, se inscreve no canal Esse videozão aqui vai sair monstro Se pular na frente nós atropela Nossa sorte que nós tá com o pneu largão na frente, rapaziada Então ele não derrapa, né Nós tá passando por umas quebradas, mano Cê é louca Caralho, mano Cê é louca Não sei nem de onde eu tô aqui nessa bagaça, mano Eu pensei que nós ia pegar a estrada Santa Inês, rapaziada Só que nós caiu nenhuma outra estrada aqui, mano Meia sinistra Nem sabia que tinha essa estrada no mapa, mano O bom que não tá chovendo, né, mano Se não ia tá como O bagulho é no meio da floresta aqui, rapaziada Essa estradinha aqui, mano Mano do céu Nem sei de onde eu tô nessa bagaça, mano Tomara que nós caia no asfalto logo Vixe, nós caiu na pedreira, mano Ó a pedreira aí, família Que lugar sinistro, mano Será que tá gravando? Tá gravando, mano Caracas Nem sabia que tinha esse lugar aqui, rapaziada Mas tá uma pedreira Tô mandando macho aí, mano É, lá pra trás A estrada era boa, né Que a pedreira jogou Jogou pedra na pista, mano Agora nós vamos começar a catar uma estrada Tá meia ruim aqui, mano Mano, o lugar é abandonado, hein, mano Você é louco Que quebrada que nós saímos Tomara que tenha saída essa bagaça, mano Eu sei que nós tá 12km do asfalto, família Está no meio da mata, mano Será que vai ter saída, mano? Vamos andando macho aí com a vava motoca Pode nem ficar moscando aqui, não, hein, rapaziada Região abandonada, mano Você é louco, mano Que nós passa aí fazendo os trampos aí, mano Pensa que é fácil Graças a Deus Saímos no asfalto, família Que sorte, mano Que sorte, mano Você é louco Ainda bem que nós saímos no asfalto, mano Ainda vai sair na onde aqui, mano Que curva, mano Encontramos a primeira moto sinistra Você é louco Vamos andando macho, mano Já deixa o likeão aí, família Pelo videozão aí Vava motoca Nem sei não onde eu tô Eu sei que aqui é São Paulo Num lugar que eu nunca nem passei, mano Caraca Nós está no meio da floresta, rapaziada Motovlog raiz monstro Olha na onde o GPS jogou eu, rapaz Você é louco E vamos andando macho aí Caraca O videozão vai sair top, hein Família Nós está com a parte de entrega, mano Será que compensou nós cortar isso aqui tudo? Se nós volta tudo pelo rodanel O bagulho ia dar mais de 30, 40 km Até chegada no local E vamos ver Nós ainda vamos sair aqui Nem sei onde eu tô Vamos acelerar 160 km Ainda vai sair lá Perto do Lausanne, mano Lá em cima Tremembé Aquelas quebradas Primeiro carro quebrado Do vídeo Aqui é a região de Chacra Esses bagulhos, né Mas está na Serra da Catareira Sei lá onde eu tô Ah, mas saímos Na região que tem Ah, tô mais suave agora, hein Saímos na região mais tranquilo agora E vamos andando macho aí Vou filmar até o local da entrega Pra vocês, rapaziada Vendo onde eu saí Nós cortamos por dentro De lá da quebrada Franco da Rocha Mariporã Sei lá o nome, mano Pra sair em São Paulo Me macho na boneca Vamos Toca, cachorro Ah... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Lombada atrás de lombada Vamos andando macho E o celular tá doido, tá mexendo sozinho Caraca, as quebradas aí Vamos andando macho Tia tá pedindo carona, ninguém parou Segue nossa página aí No Instagram aí, rapaziada Vá, vá, motoca Vamo que vamo Caraca Da hora que eu tô subindo o morro Não vai começar a descer, mano Parece que não vai cair numa área mais de mata ainda lá na frente E o videozão já tá há quantos minutos? 13 minutos de video já E macho Estamos chegando a São Paulo, rapaziada Nossa, aqui o ar é bem fresquinho, mano Bagulho e da hora, mano E nós tá subindo o morro E não para de descer E não para de descer Opa, pode seguir direto Que eu vim pelo GPS Opa, tudo bom? Eu posso seguir direto aí na via aí Que eu vim pelo GPS Tô meio perdido Eu vou ir pra São Paulo Pro Lausanne É aqui mesmo, né? Beleza, valeu Perguntar, né? Que eu não sei qual é que é, mano Nunca passei por aqui E vamo que vamo Marcha nas entregas Marcha nas entregas Lugarzinho sinistro, família E vamo que vamo E vamo que vamo Nunca passei por aqui, não, mano Agora nós tá começando a descer o morro Vamo que vamo 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 E marcha Onde não vai sair aqui, será? Nossa, aqui desci dona Desci da monstra aqui, hein família Ixi, a moto até perdeu o freio, você é louca Esquentou o freio, rapa Chegamos na cidade de São Paulo, família Zona Norte Que rolê, hein Rolêzão, mano Rolêzão monstro As pirambeiras 1km 800m da entrega Caracas Saímos nas quebradas monstras aqui Estamos chegando próximo do local da entrega E marcha na boneca É aqui Vamos parar aqui pra ver o número 514 Casa 3 E vamos que vamos andando marcha Vava motoca Será que vai subir aqui, mano? Caracas A subida Cê é louca, a moto se chamou no grau É, chegamos, rapaziada Até a próxima Tamo junto Já deixa o like, calma aí Se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.